Muito bem, chegando com as informações do plantão policial disponível na delegacia nesta segunda-feira. Plantão policial é um oferecimento da FIDAR Alimentos e também do grupo Mega Forte Segurança. Inclusive o grupo Mega Forte Segurança tem soluções inovadoras em segurança patrimonial e também em serviços. Você pode pedir um orçamento pelo telefone 5499606-2016, 5499606-2016 também é o WhatsApp para você pedir o orçamento para o grupo Mega Forte Segurança. No plantão policial nós temos uma informação aqui de um coletivo que foi assaltado por dois criminosos no bairro Barracão. O motorista parou na parada de ônibus para essa dupla subir no coletivo. Os dois armados renderam o motorista com uma faca e levaram dinheiro. O coletivo estava vazio, o ônibus estava vazio e a dupla fugiu em rumo ignorado. A Brigada Militar, Polícia Civil, enfim, a Brigada Militar fez buscas, a Polícia Civil agora vai investigar este caso. Também temos informações porque policiais rodoviários federais prenderam na noite de ontem um homem pelo crime de embriaguez na BR-470. Este fato em Veranópolis, condutor de uma saveira, acabou invadindo a pista contrária, houve aí uma colisão. Os policiais, os agentes fizeram um teste do bafômetro que apontou que esse motorista, esse condutor de 35 anos, estava embriagado. E ainda, em Carlos Barbosa, um homem de 41 anos foi preso por descumprir as medidas protetivas do interior de Carlos Barbosa contra uma mulher. De acordo com essa medida, o fato não poderia ter ocorrido e a decisão é que ele ficasse afastado do lar. Mas acabou se aproximando, a Brigada Militar foi presa, foi presa em flagrante, inclusive. O plantão policial também é oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados, açougues e restaurantes de Bento Gonçalves e da região.